Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução no ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano cão Esquece, estourado Bomba de fumaça! Bomba A! Granada! Estou na rua B aqui E chega! Bomba B! Bomba B! O cara está tirando para te escuder, velho O Aralma ia ser muito escrape Headshot! Missão bem sucedida Granada! Flash! Inimigo na mira Família Bolendas Sl samh Arnalma Batista combate Debe Lá Construく Lá Covid Nov Facebook Sabre Missão bem sucedida Flash! Missão bem sucedida A vitória é nossa Granada! Segura essa granada Bomba de fumaça Bomba B Smoking! Amorackar no meio Amorackar! Amorackar! Spot comigo meio A bomba foi plantada aqui Bomba avistada Foma Foma Fala 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 Caralho, cara, que puta! Olha essa cara, velho! Tá mirando onde? Era dois pixels aqui, ó. O cara poderia vir daqui, poderia vir daqui. Se eu ficar mirando aqui, eu fico muito de lado pra cá. Acho que você mirar no meio e clica, entendeu? Acabou a brincadeira! Flash! Olha a bomba! Bomba de fumaça! Flash grenade! Missão bem sucedida! Aqui é a Blacklist! Flash! Salve, meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos! Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. A vitória é nossa! Bomba de fumaça! Granada! Broken bomb! BZ! Fire! Bomba B! Granada! Bomba B! Flash grenade! Fire in the hole! Flash! 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 Localizei o explosivo! Ah, esse cara é... E aí? Fumaça! 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 Fala que os cara podem vir de todos os lados, mano! Bosta, mano. Bem-sucedida. Escuta aqui, esse é meu. Bomba A. Bomba de fumaça. Fume B. Vai, vai, não. Toma essa granada aí. Bomba A. Bomba ativada na B. Escuta aqui, esse é o bem-sucedida. Bomba de fumaça. Escuta aqui, esse é o bem-sucedida. Escuta aqui, esse é o bem-sucedida. Bomba A. Toma essa granada aí. Bomba A. Missão bem-sucedida. Bomba A. Missão bem-sucedida. Bomba de fumaça. Bomba de fumaça. 6 reais A bomba foi ativada na A Jogar na próxima partida Só de me cortar Missão bem sucedida Aqui é a Blacklist Catapimbas Salve Manu, salve Manu Onde eu comprei o Jody? Salve meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações Acesse a descrição Carampolas podem copiar Mas o original só existe um Yuffie